Bom dia, que bom estar aqui com vocês, com mais uma oração especial. E eu quero desejar que o seu final de semana seja espetacular, que o seu final de semana seja maravilhoso, seja poderoso. Coloque aqui agora nos comentários o seu pedido de oração, pedido pelo filho, pelo seu casamento, pela família. Final de semana as pessoas viajam, passeiam, se deslocam, trabalham, né? Todo mundo. Então é necessário que o pedido esteja aqui incluído, para que a sua casa, sua vida e sua família sejam abençoados, para que portas se abram, para que coisas novas e maiores aconteçam, para que a sua vida em todos os aspectos seja conduzida pela mão de Deus e em tempo algum os seus caminhos sejam afligidos ou atingidos. Então, coloque o teu pedido de oração agora com bastante fé. Esse pedido vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, vai proteger você, proteger quem você ama e quer bem. E você pode ter a mais absoluta certeza que através desse pedido de oração, o seu nome estará incluído em cada oração aqui. Caso você não seja inscrito no canal, clica na palavrinha inscrever-se, ativa o sininho e depois a palavra todas. Por quê? Toda oração que a gente fizer, toda manhã aqui, o teu nome já estará ali. Pode acontecer que algum dia você não consiga orar. Então, você já está inscrito, tá bom? Já deixe o seu like também. Isso é muito importante. Faça essa oração todo dia. Você que já está na academia, você que está em deslocamento, está no ônibus, está ouvindo no metrô, coloque o fone, ouça aí essa oração. Você está fazendo o café das crianças agora, está preparando as coisas para o trabalho, faça essa oração. Isso vai te ajudar demais todo dia. Sempre com uma promessa, um momento de fé. Então, declare agora, coloque o teu pedido de oração nos comentários. Nada faltando, não vai faltar. Compreensão, amor, alegria, paz. Nada quebrado, o que estava quebrado, vai se consertar. E nada fora do lugar. Com Deus, as coisas vão dar muito certo, demais. E você vai ver os resultados práticos na sua vida, porque Deus é Deus. Ele não falha, Ele não dorme, Ele não deixa ninguém na mão, Ele não deixa ninguém sozinho. Ele está aqui nos protegendo, nos guardando e nos abençoando. Então, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O texto diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele alinhou tudo ontem, Ele alinha tudo hoje nas nossas vidas. Para colocar tudo no lugar. O que Ele alinhou ontem, Ele alinha hoje e vai alinhar todo dia para colocar no lugar. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Você vai ver a luz brilhando, você vai ver a paz reinando, você vai ver a sua vida crescendo e sendo profundamente abençoada. Esse é o Deus de Israel que nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. Caiu mil ao nosso lado, caiu dez mil à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Porque Ele é Deus. Ele pode, Ele guarda, Ele protege e abençoa a nossa vida. O mesmo de ontem é o mesmo de hoje, será para sempre. Senhor, começamos este final de semana. Pedindo a ti, por cada pessoa que está aqui, que nada falte. Não deixe faltar na mesa o pão. Não deixe faltar trabalho na empresa. Não deixe faltar boas pessoas na vida dela. Não deixe faltar nada. Tudo o que faltava vai voltar a existir. O que estava quebrado vai se consertar. Casamentos vão se consertar. Filhos vão se consertar. Negócios vão se consertar. Ela vai dar a volta por cima. Ela vai mudar isso. Livra ela. E nada vai ficar fora do lugar. A porta que tu abre, ninguém fecha. Então abre portas. Protege ela. Protege a casa. Protege a família. Seja com ela, meu Deus. A partir de hoje, todos os dias. Onde quer que ela vá e esteja, o Senhor estará com ela. Protegendo, livrando e guardando. Eu quero entregar estas vidas. Eu quero entregar estas famílias. Eu quero entregar estes lares. Eu quero entregar estas pessoas. Eu quero entregar estas casas. Eu quero entregar vidas e vidas em tuas mãos. Para que esta pessoa em tudo, 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 seja protegida e abençoada. A luz esteja com ela. Jesus, proteja. Prospera. Engrandeça estas pessoas. Enobrece estas pessoas. Dá paz a estas pessoas. Dá segurança a estas pessoas. E faz com que elas sejam ricamente, plenamente, prosperamente abençoadas. Meu pai, o que estava fora do lugar, volte para o lugar. Dê a elas um final de semana lindo e abençoado. Conduza seus passos. Resolva problemas que pareciam não ter solução. e faça coisas incríveis na vida de cada uma destas pessoas para que sejam bem-sucedidas e abençoadas em tudo. Ó Jesus, nós entregamos esta vida em tuas mãos. Deus, quero fazer contigo a oração do Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, a honra e a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu tenho certeza que esse será um dia muito abençoado para você. Todo dia comece aqui orando. Você não vai se arrepender. Você vai ver o quanto seus dias vão crescer, ser felizes e abençoados, porque Deus é Deus. Ele não falha, Ele não abandona um filho seu. Ele segura na tua mão, te protege, te guarda, tá bom? Se você puder, compartilhe essa oração com um amigo, com alguém que você ama e quer bem. Alguém vai ser tocado por essa oração, vai ser salvo por essa oração, tá bom? E o que você precisar, estamos aqui, fazemos parte de uma grande rede de apoio de pessoas que se amam, que querem o bem umas das outras. Tudo de bom.